Apesar de não serem animais herbívoros, os cães são curiosos por natureza e pode ser que aconteça deles ingerirem coisas que são tóxicas para eles, como por exemplo plantas. E como muitos de nós temos plantas em casa, caso você não saiba, tem plantas que podem ser altamente tóxicas para o seu cão, no nível de levá-lo à morte. Então, pensando nisso, eu trouxe esse vídeo para você. Se você tem plantas em casa e não sabe se a planta que você tem aí é tóxica ou não para o seu cão, você vai ficar sabendo no vídeo de hoje. Confira! Antes de qualquer coisa, vai já deixando o seu like, porque eu sei que você vai gostar desse vídeo. Venhamos e convenhamos, esse vídeo é necessário. Se inscreve no canal se você não for inscrito, me segue nas redes sociais e se você ama filmes, séries e curiosidades, se inscreve também no meu mundo peculiar, que é o meu outro canal. Vou deixar no card e no box de informação para vocês. E vamos deixar de conversa. Afinal, como saber se o meu cão foi intoxicado por plantas? Os fatores podem variar. E esses fatores variam com de que forma o seu cão entrou em contato, foi exposto àquela planta que é tóxica para ele. Foi via oral? Ele mastigou, ele ingeriu a planta? Foi via inalatória? Ele cheirou a planta? Foi cutânea? Ele simplesmente teve contato com a planta que é tóxica na pele? 90% dos cães que são intoxicados são por ingestão, por comer a planta normalmente, acidentalmente. Outros fatores são a quantidade de planta ingerida, concentração de substância tóxica presente na planta, o tipo de substância tóxica que a planta contém. Embora os sintomas por intoxicação por plantas em cães sejam bastante variados, tem alguns que são mais frequentes. Hípersalivação, respiração ofegante, dispineia, sede excessiva, midriase, que é a dilatação das pupilas, irritação da pele, da boca ou dos olhos, problemas gastrointestinais como vômito, diarreia, dor abdominal, problemas cardíacos, que são taquicardia, bradicardia, arritmia, problemas nervosos como convulsões, paralisia, desorientação, depressão, coma, problemas hepáticos e problemas renais. Para vocês verem que realmente o assunto é sério. Agora eu vou citar algumas plantas que são muito tóxicas para cães. Não tem como eu citar todas porque são muitas, mas as que eu vou citar aqui são as que são mais comuns nas casas das pessoas. O leandro, dedaleira, jiboia, costela de adão, copo de leite, azaleia, era, babosa, dracena de madagascar, sagu de jardim ou palmeira sica, acônito, antúrio, erva-moura, hortência, meliloto branco ou meliloto amarelo, entre outros. Então, gente, para vocês verem que não é brincadeira. Tem muitas plantas que são muito tóxicas para os seus cães. Como é que eu faço, Gabriela? Eu tenho essa planta em casa, eu vou me livrar da planta? Você não precisa necessariamente se livrar da planta, mas coloca ela ali fora do alcance do seu cachorro ou fica de olho no seu cachorro quando ele estiver nas proximidades das plantas para ele não ingerir e não entrar com aquele contato direto com essas plantas. Não coloquei aqui todas as plantas que são tóxicas para os nossos cães. São muitas plantas, tem muita coisa ainda. Eu coloquei aqui os destaques, as principais, aquelas que são mais comuns das pessoas terem em casa. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no gostei, ó, dedão para cima, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Não se esquece de ativar o sininho para que toda vez que eu poste algo por aqui, você seja notificado por aí e não perca as novidades do canal Sociedade dos Pets. Se inscreve no canal, não se esquece de também assistir esse vídeo. Vou colocar aqui um vídeo bem legal para você assistir também. Se você gosta de séries, filmes e curiosidades, vou colocar aqui também o cardzinho com o meu mundo peculiar, que é o meu canal secundário, e alguns dos vídeos em destaque desse canal. Se inscreve lá, eu tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo vídeo.